Tente, tente, tente Que linda, bebê Aí, dá pro titio Obrigada É meu, é seu Deixa o titio ligar pra você Deixa o titio ligar Deixa o titio ligar Ei Ei Calma Ei, deixa Calma Quer não? Quer não? Não quer mais não? Eu não estou gostando da música Não é? Só que você precisa Já é o tente Eu tenho Ai, que gostoso. Quem vai ser digno, que eu vou abrir, desatar o cedo, quem será capaz, quem se apresentava para a vida, mas o João ali chorava. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos, mas ninguém se apresentou. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos, mas o João ali chorava. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos, mas o João ali chorava. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos, mas o João ali chorava. E desceu e levantou da festa do pão, tomou o livro em suas mãos e disse, eu sou capaz. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos, mas o João ali chorava. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os sete selos. E você seria um loucão Porque contigo Capaz de abrir um livro E te exatar os cedos E só ele Que coisa